Música Ex-vice-governador do Distrito Federal, Benedito Domingos, terá novo julgamento por improbidade administrativa. A primeira turma do STJ acolheu parcialmente um recurso da defesa para anular a condenação no caso conhecido como Caixa de Pandora. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios porque Benedito Domingos, então deputado distrital, teria recebido vantagens ilícitas para apoiar o ex-governador José Roberto Arruda. Segundo o MPDFT, ele teria recebido cerca de 6 milhões de reais pelo apoio a Arruda. Benedito Domingos foi condenado em primeira instância à perda dos bens de origem ilícita, à suspensão dos direitos políticos, multa e à proibição de contratar com o poder público por 10 anos, além do pagamento de 900 mil reais por danos morais. Ao julgar a apelação, o TJDFT confirmou a sentença, mas afastou a condenação quanto à perda de 6 milhões de reais, valor arbitrado em primeira instância como acréscimo patrimonial indevido. A primeira turma do STJ acolheu parcialmente o recurso apresentado pelos advogados para anular a condenação e determinou que o processo retorne à primeira instância com a abertura de prazo para se defenderem por escrito antes de a nova sentença ser proferida. Os ministros, no entanto, mantiveram a liminar que determinou a indisponibilidade dos bens de Benedito. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, entendeu que a condenação do político foi baseada apenas em uma delação premiada e que essa colaboração não poderia ter sido admitida como única prova no âmbito da ação de improbidade administrativa.